Aqui do nosso Câmera Mais. Bom dia, professor. Satisfação em recebê-lo via Skype, tudo bem? Bom dia, Renata. Bom dia, Luana. Prazer enorme estar com vocês. Saudade do estúdio, saudade dos colegas, dos cinegrafistas, mas a gente está respeitando a quarentena. Estamos em casa, mas vamos aí contribuir um pouco de conhecimento para todo mundo sobre as pandemias. Em meio ao seu ambiente, que eu acredito que seja o preferido, parece-me uma biblioteca, professor, tem os registros de outras pandemias na história do nosso país e do mundo? Sim. Desde a Antiguidade Clássica, quando você pega relatos históricos de Heródico, por exemplo, você sabe que em Atenas, na Grécia Antiga, no século III, houve uma grande pandemia, uma peste que chegou a matar cerca de quase 30 mil pessoas em um espaço de dois anos. Também tivemos a peste de Siracusa, na Grécia também, na região de Atenas, no século IV. Tivemos também a peste Antonina, uma peste que assolou o Império Romano pós ali o período do século I. E essa peste Antonina chegou a matar, inclusive, um imperador do Império Romano, a figura de Marco Aurélio. No século III, também tivemos a peste Justiniana, na região ali da Eurásia, entre Constantinopla, a região de Turquia, onde chegou, inclusive, também a matar um dos imperadores do Império Bizantino. Agora, as duas grandes pandemias que são bem conhecidas na história, além dessa, que está sendo terrível, do Covid-19, foi a peste negra, a peste bubônica. A peste negra, a peste bubônica, entre o século XIV e o século XVI. O século XIV, que é conhecido na história como o século demoníaco, chegou a matar entre 75 a 200 milhões de pessoas na região da Eurásia, entre a Ásia e a Europa. E foi algo realmente devastador. Inclusive, quando se fala de EPIs, esses equipamentos de proteção individual que os médicos, os colaboradores da saúde precisam utilizar, na época também da peste negra, os médicos, que inclusive, curiosamente, eram chamados de barbeiros, os médicos eram chamados de barbeiros, além de serem médicos, faziam a barba também, eles usavam uma máscara especial, simulando ali o bico de um pássaro, com uma proteção em um óculos, uma roupa negra, inclusive fazendo até essa situação do nome da peste bubônica ser chamado de peste negra, que é justamente por conta das feridas. A imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem justamente desse EPI que os médicos usavam e dessa doença que vitimou um terço da população no mundo naquela oportunidade. Foi devastador. E a peste negra, na época, ela foi ocasionada por uma bactéria, uma bactéria chamada Yersinia pestis. Essa bactéria transmitida através de uma pulga entre os ratos, e esses ratos que vieram para a Europa através do mercantilismo, das navegações do mar Mediterrâneo, área portuária sempre muito insalubre, Europa na Idade Média, sem qualquer tipo de saneamento básico, esses ratos se proliferaram e levaram à morte para as pessoas. Peste negra, peste bubônica, peste negra é um nome dado por conta das feridas. Temos uma gravura aí que nós enviamos, essa gravura mostra as feridas de cor negra, essa necrose que dava na pele dos pacientes, e daí o nome de peste negra. Então, além da peste negra, nós tivemos também a gripe espanhola, e a gripe espanhola é o nosso influenza A, o H1N1. A gripe espanhola chegou inclusive a matar um presidente da república, a figura de Rodrigues Alves, que tinha sido reeleito presidente e não assumiu a presidência, na época foi o seu vice-presidente que a assumiu, e aí foi feita uma nova eleição, o Epitácio Pessoa foi eleito presidente do Brasil. A gripe espanhola acabou recebendo equivocadamente esse nome, ela surge a partir do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. E como a Europa vivia um momento de tragédia por conta do final da Primeira Guerra Mundial, que matou muitas pessoas, e a Espanha não participou da Primeira Guerra Mundial, ela que começa a dar as primeiras notícias e informações sobre essa gripe, e aí dando conta das mortes em grande quantidade, como a Espanha vive hoje um grande drama em relação ao Covid-19. E aí por ela dar essa notícia ao mundo, ficou conhecido como gripe espanhola, mas nada tem a ver com os espanhóis terem proliferado no mundo essa gripe. Então, na verdade, é o influenza A que inclusive já temos maneiras de tratar. Para vocês terem uma ideia, Renata e Luana, 500 milhões de pessoas foram contaminadas, praticamente 27% da população mundial daquela época foram contaminadas pelo influenza A, ou gripe espanhola, fazendo aí entre 17 a 50 milhões de vítimas pelo mundo. Foi devastador. Os jornais daquela época, como o Gazeta de Notícias, a gente faz uma leitura histórica, praticamente é uma releitura do que estamos vivendo agora, o passado. Você olha as notícias, confinamento, as pessoas tinham que viver em quarentena, a questão... Todos os problemas que vivemos hoje, a gente acha essas notícias nesses jornais daquela época envolvendo a gripe espanhola, que era um cenário praticamente semi-apocalíptico, em relação à grande pandemia. Só o estado de São Paulo chegou a registrar em dois meses 5 mil mortes em relação à gripe espanhola. Na época, nos jornais, a gente estuda, muitos coveiros morreram de gripe espanhola. Não havia possibilidade de se enterrar todos os corpos. Muitos corpos ficavam nas calçadas, em frente às residências dos moradores, e que tinham que viver uma situação terrível e ver o seu ente querido em estado de putrefação em frente à sua casa, porque os coveiros já não existiam em grande quantidade para enterrar todos os corpos. Foi um cenário assustador. Como essa gripe espanhola chegou ao Brasil? Da mesma forma que a peste negra chegou na Europa, através de navios. Na época, o navio chamado Denerara saiu da Inglaterra, de Liverpool, com muitos imigrantes que vieram para cá, entre eles espanhóis, ingleses, italianos e alemães, atracou em Lisboa, depois foi para Recife, aqui já no Brasil, de Portugal, Lisboa, para Recife, depois Salvador e Rio de Janeiro. E aí foi uma proliferação. Realmente foi terrível naquela época. Foi difícil lidar com a situação como a gente vive hoje. E devemos lembrar que em Porto Velho, não vivemos uma pandemia, mas há 100 anos atrás, tivemos-se uma epidemia de malária, muito intensa. Tanto que aqui foi criada uma ilha da quarentena. No meio do rio Madeira, próximo à barragem de Santo Antônio, existe uma ilha de pedras, que lá, entre os meses de maio e outubro, era montada uma estrutura no meio do rio, e ficavam lá os operários da estrada de ferro Madeira Mamoré, até que o Osvaldo Cruz e os médicos do Hospital da Candelária pudessem avaliar se esses colaboradores, operários que vieram pelo rio Amazonas, pelo rio Madeira, ficaram durante 30 dias na Amazônia, não estavam contaminados pela malária e pudessem contaminar os demais operários, os 21 mil operários, a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. O senhor até fez um comparativo de que olha-se para tudo isso e vê que a história já passou por pandemias semelhantes ao momento que estamos vivendo. Mas há nos registros históricos como que estas pestes, essas epidemias do passado foram combatidas? Porque é muito curioso, hoje a gente tem muito mais recursos na saúde, como é que elas foram combatidas? Há registros na história para isso? Duas coisas, ciência, investimento na ciência e na saúde, na pesquisa, e confinamento, quarentena. Tanto no caso da peste negra, tanto no caso da influenza A ou a gripe espanhola, tanto no caso da peste Antonina, da peste de Atenas, da peste de Siracusa, todas elas, a quarentena, o confinamento, e o investimento em saúde, em leitos, foi o resultado mais adequado para se solucionar. Porque a ciência, a pesquisa, em busca de vacinas, não é uma coisa rápida que se faz. É uma coisa que segue uma série de protocolos científicos. Então, é necessário você tentar conter a evolução da epidemia ou da pandemia, para que a ciência possa ter a tranquilidade de buscar uma solução de forma permanente para todos. Como nós descobrimos a vacina para outras doenças que afetam a nossa cidade, o nosso mundo, mas que já existem vacinas para isso. Mas, nesse caso, precisamos controlar primeiro essa pandemia. Eu queria agradecer a sua participação. O professor, inclusive, tem postagens bastante interessantes sobre este assunto no perfil do professor no Instagram, que é, professor, seu perfil? Alex Paletor. E aí eu convido, Renata, todo mundo, aí no YouTube, no perfil oficial no YouTube, do Trilhando a História, Trilhando a História Oficial, temos lá uma aula completa sobre as pandemias da história que nós gravamos, além de aulas História do Brasil, História de Rondônia, História Geral, que nós gravamos para os alunos que estão em casa sem poder estudar porque estão confinados, mas podem se preparar para o Enem com as nossas aulas História do Brasil, História Geral e História de Rondônia. Além dos programas do Trilhando a História, que foi, inclusive, um exibido agora, também estão disponíveis lá no canal do YouTube oficial do Trilhando a História. Muito bem, professor, inclusive, quero conversar depois com o senhor a respeito do Enem, por exemplo, né? Como vocês, como educadores, estão enxergando esse momento? Como deve prejudicar a educação e o preparo destes alunos? Mas vamos guardar esse assunto para uma próxima oportunidade. Obrigada, viu, professor? Obrigado a vocês, um grande abraço para todo mundo. Olha aí, Luana, uma aula, né, sobre epidemias, sobre pandemias, já que estamos vivendo um momento como este, e temos aí registros históricos, como o professor pontuou aí para a gente apresentar tudo, né?